O que é isso? O que é isso? Alguns ares permanecem, outros se modelam E assim quase que sem perceber A vida passa Parecia fácil, mas se fosse alguém diria Dia após dia Afinar a melodia Para estufar o pé De dançar Com a astúcia De uma nova descoberta Mesmo que incerta E assim quase que sem perceber A vida passa E parecia fácil E parecia fácil Mas se fosse alguém diria Dia após dia Dia após dia Afinar a melodia Para estufar o pé E dançar Com a astúcia De uma nova descoberta Mesmo que incerta Tudo pede pausa Numa ventania Numa ventania Tudo pede pausa Numa ventania Tudo pede pausa Numa ventania Numa ventania Numa ventania Numa ventana E parecia Nem se fosse alguém Não se parecia Para estufar o pé Faz o peito Numa ventania E o Historian Of Europe im K Mesmo que incerta Tudo pede pausa Numa ventania 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 Tudo pede pausa Uma realização, fundação de cultura e governo do estado de Mato Grosso do Sul